Olha, o tempo está passando, as festas estão ficando cada vez mais próximas, você está deixando para a última hora. É uma das últimas dicas que a gente vai te dar antes do Natal. Casa do Vinho, essa simpatia que é o Fernando. É bom acordar que a pessoa essa hora aqui está meio cochilando. Não cochila porque você vai ficar com muita fome, com muita vontade de vir aqui rapidinho, levar muita coisa. O preço continua arrasador, está vendendo muito, mas muito mesmo. E vamos parar de falar, irmão? Vamos falar porque tem o vinho alemão mais uma vez, né? Que não vai deixar de ter. Esse vinho alemão, Livre from Milch, garrafa azul, safra 92, está saindo por 990 cruzeiros. Quanto está por aí, Fernando? A média dele é entre 1300 e 1450. A média dele. Então já sabe, né? E um Natal com vinho alemão. Essa cesta eu não posso deixar de falar, porque está vendendo muito, porque ela é realmente uma concursa. É uma cesta alemã. São quantos confeitos alemães? Com 15 confeitos alemães natalinos, que são bolos banhados com frutas e licores, né? São biscoitos, pães de mel, acomodados tudo numa super lata linda de estanho. Linda. Depois que você comer tudo, ainda fica a lata. Material de primeira linha. Isso, você guarda a lata. Tem uma gravura, você pode montar, vem certificado. Quanto vai estar? 43,900. De novo? Continua. Meu Deus, olha esse lugar aqui. É para todo mundo que eu não pude levar. Não tem inflação aqui, porque é a quarta semana que eu gravo, os preços não mudaram. Por isso que eu estou falando. O Natal está chegando. Não fique para trás. Vinhos de todos os lugares do mundo, claro, porque é a casa do vinho. O que mais? Nós estamos aqui agora, eu queria mostrar para eles aqui. Vamos ver aqui. Vem cá, chega mais. O frangélico continua. Continua, o pessoal adorou. O frangélico com duas tacinhas e a xícara, né? Ainda está saindo a 7.490 cruzeiro. Dará, tem uma ideia muito boa para você presentear, né? Até amigos secretos, por causa. O chivas, falando de uísque, o chivas ainda continua 12 anos, que foi servido na festa do Leopoldo, só teve chivas. É mesmo? Porque é bom, né? Sai por 5,980. E olha, esse preço, gente, é quase imbatível, hein? Não é para você perder. O Black & White está saindo por 6.980 o litro do Black & White. O uísque bom. Qual outro que a gente ia falar? O que eu queria falar é agora um uísque que é da mesma destilaria do Royal Salote e do Chivas. Só que ele é um uísque 8 anos, um Queen One, né? Que é 100% escocês, que está saindo por apenas 3.980. Mais barato do que o uísque nacional. E para ele ter uma ideia, essa garrafa aqui, nós vamos abrir essa garrafa para a pessoa degustar. Vai estar aberta aqui, ó. Aquela história que eu sempre falo, é bom relembrar para você. Você não entra na casa do vinho, quer dizer, você não sai da casa do vinho sem experimentar tudo que você vai levar. Pode ser uísque, pode ser vinho, pode ser queijo, pode ser presunto, pode ser o que for. Agora aqui você está em casa. A gente fala, vem muita gente almoçar, que a semana passada a gente fala, aproveita, vem almoça aqui. Vem com fome, come à vontade, toma vinho. Aqui é um bardolino que eu tenho, Santa Lúcia. Aqui nós temos o bardolino, o Valpolicella e o Frascate do mesmo produtor. Está saindo todos eles por R$ 1.690. Olha, é um preço, gente, é arrasador por um vinho italiano dessa qualidade, que na ceia de Natal é o que há. Deixa qualquer mesa mais gostosa. Aqui é aquele licor que eu falei a semana passada, volta para a semana, está super bárbaro. É o licor do Petite Licorelli, que é daquela champanhe Moet Chandon Francesa. Está saindo por R$ 2.680. Também é uma ideia de presente pequenininho, baratíssimo, dá para você, né? Eu queria falar de uma novidade. Fala, vem comigo. Vem andando, porque ele vai embora e vai se deliciando aí com o que tem. Eu queria mostrar essa parte aqui. Esse é o presunto cru, tá? É um presunto artesanal, tipo espanhol, feito em Catanduva, numa cidade. É feito por um senhor espanhol. Ele traz toda a tradição da Espanha, como os pais deles produziu esse presunto. É um produto que onde os animais são alimentados com a base só de milho. É feito na primeira qualidade. E nós temos ele aqui, esse Ramon, com o suporte e tudo. Que tem que pesar, mas sai numa base de em torno de uns 130 mil cruzeiros o kit completo, né? Uma base desse preço. Aí depende do preço que vai ter que variar na quantidade. Mas é esse presunto que vocês estão vendo. Eu já ouvi falar muito desse presunto. Ele realmente tem uma qualidade incrível. Agora, pra você for na mesa de Natal, fica super decorada, fica linda, bonita a mesa. Muito gostoso. Cortado assim, fininho, como a casa do vinho. É um produto de primeira linha, onde tem aqui pra você experimentar. Chega aqui, pede a foto, você experimenta, você vai ver que o produto vai ter. Você vai ter outro, porque esse, por exemplo, a hora que a gente acabar de gravar, nós vamos comer. Isso aqui, deixa eu mostrar também, olha, você que tá com dificuldade, não tem tempo de montar a tua mesa de Natal, olha, já deixou esses pratos prontinhos com as frutas natalinas. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Nossa, como pesa. Quanto vai sair um prato desse? Esse da Itália, são produtos italianos. Sai em torno de, esse aqui, sai 11,900. 11,900, tá? Prontinho, não tem só esse, tem vários, tudo importado. Você já tira o celofane e coloca na mesa e tá pronto. Aqui eu quis falar de uma promoção de um azeite, Colavita Extra Virgem, né? Prensado a frio também, que tá saindo por 780 cruzeiras nessa garrafa, tá? Um preço bom também. Tem o mesmo produto da linha do Colavita, que a gente tem esses vasos pra presente também. Que são maravilhosos, né? Tem vários, tem esse, tem o coração da cachofra. Que são deliciosos, como antipasto, é o que há. E um vidro desse vai durar quanto? Muito tempo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ficou com água na boca, ficou com fome, com vontade de vir aqui, experimentar. Até acordou, né? Até acordou, né? Eu sabia que você ia acordar. Rua Jerônimo da Veiga. 446 no Jardins. O nosso telefone é 883-5054 e 646698. Dá um pulo aqui, você vai tomar o ir. Você vai estar aberto domingo? Nós estamos, não, nós estamos trabalhando de segunda a sábado, das 9h30 da manhã até as 22h. Então, a gente sai do escritório. São nossos políticos, nós estamos trabalhando. Então, eles trabalham mesmo para que você, na hora que parar de trabalhar, poder sentar numa mesa com o que tem de melhor no mundo e com preços realmente muito saborosos. Casa do Vinho. Agora dá licença, porque nós vamos comer esse presentinho. Não é feio pegar na mão? Não, não é não, gente. Está tão gostoso. Pode cortar. Obrigada.